O acesso para mim ao mundo financeiro é algo super importante que deveríamos aprender desde chiquitos, porque a educação financeira é basicamente o que te vai dar para viver o resto de tua vida. É a questão de você pensar no futuro, porque hoje a gente tem uma educação financeira melhor, então é possível realizar os sonhos. O dinheiro é muito importante para a vida, ou pode passar muito bem, ou pode passar muito mal. Depende do uso que você lhe des ao dinheiro. Antes os bancos eram todo um lio. Quando eu começo a pedir uma tarjeta de crédito em diferentes bancos, todos me rechazam por não ter historial creditício, mas como queriam que eu tenha historial creditício e não me deixavam começar. Se o banco estiver dependendo da fila que tinha antes, eles estão perdidos. A fila estava lá dentro, a gente estava lá fora. E até hoje ainda é assim, né, Pê? A fila estava lá no caixa, e a gente estava na porta para fora do banco, na rua. Eu não consigo me ver vivendo o sistema antigo dos meus pais, né, como ir no banco presencialmente. O jeito que eu lido com o dinheiro, atualmente, é totalmente virtual. Eu fui só uma vez no banco, que foi para fechar uma conta, uma conta antiga a minha, mas foi uma experiência muito ruim. Eu não gostei e não pretendo retornar a ter essa experiência. Anteriormente, a gente se tardava muito tempo em ahorrar, porque tudo era de passo em passo, em benefício, estar contando, levar contas a mão, guardavam o dinheiro em cash em casa, o tinham que esconder para que não nos roubaram, mas também esse dinheiro se devaluava muito. Hoje você tem sua conta de banco, e inclusive você pode investir o porcentagem que você quer investir para que você esteja gerando um rendimento. Então, enquanto você trabalha para obter mais dinheiro, o dinheiro que já está na conta de banco, está trabalhando por si só. Nem dá para imaginar e nem analisar, porque quando que a gente tinha uma possibilidade dessa, de pagar, fazer PIX em casa e pagar com cartão sem levar dinheiro. Você é o fato de gerenciar tudo no aplicativo, o aplicativo te avisar sobre as coisas. Você tem ali uma base muito boa ali de conhecimento, que não é só falando do serviço em si, mas se você precisar de dúvidas, você tem como buscar informação no blog, você tem como chamar no chat, você tem como perguntar. A gente está muito mais instruído em relação a o como a gente pode usar o dinheiro a nosso favor. Interiormente, o dinheiro era usado contra a gente. Bom, eu tive uma época em que tive um descalabro econômico por minha vida tão desordenada em quanto ao manejo das finanças. Cheguei a um ponto em que, na realidade, não dava por a ignorância de não saber como gastar e o que eu devia pagar. E aí foi onde comecei a conhecer a Nú. Me parece que o de fato de que não tivesse sido a entidade que me aceitou financiaramente, por dizer de alguma maneira, no somente me impulsou no sistema financiero, mas também foi um voto de confiança comigo como pessoa. Agora que já passei por tudo isso, sou muito consciente do uso das das tarjetas de crédito. Confiaron em mim, me dieron minha tarjeta de crédito e, pouco a pouco, fui subindo meu limite de crédito com eles. Sabia que tinha uma responsabilidade em frente, mas uma vez que supe manejarlo, me deu uma completa liberdade. Se hoje não tiver acesso aos serviços financeiros e crédito, definitivamente não teria o que tenho agora. Não poderia ter a liberdade de escolher o que fazer, de viajar, de ir a comer a um restaurante, de sair com amigos. O prazer maior é o videogame, né? E com a Nubank, tem uma abinha lá da loja, né? E lá tem o cashback de tudo que possível que você possa imaginar e tem do jogo que eu consumo. E eu consigo aproveitar muito bem esse meu prazer da vida, que é jogar o meu videogame. É muito importante ter uma boa relação com as finanças, mas uma pessoa sim deve saber como utilizar seu dinheiro, como invertir, como gastá-lo, como guardá-lo. Pois tem que ser o melhor amigo do dinheiro e tem que tratá-lo como se trata o melhor amigo.